Inclusive, essas motos foram apresentadas. Eu tenho até um videozinho aqui, cara, que dá até pra colocar. Deixa eu ver se você... Achei, achei. Vê se tu acha aí. Não, eu tenho aqui. Eu acho. Enquanto você acha, eu vou. O cara mandou pra mim, mostrando as motos. Fiz até vídeo com ela. Vou colocar de novo aqui, só pra gente ir. Um dos nossos produtos, nosso showroom, dos lançamentos previstos para esse ano. Como podem ver, a gente tem a SWM 400 cilindradas. Essa motinha aqui, essa SWM 400 cilindradas, é uma moto que vem lá da Itália, né? Da SWM, que a Shineraia é dona da SWM desde 2014, né? Então, essa aqui a gente não tá nem falando dela. Mas é uma moto que vem também, cara. É um Scramblerzinha de 400 cilindradas. Monocilindro. É, não dá pra ver a moto direito. É, mas, pô, interessante o visual. E aí tem mais uma outra aqui, que é a SWM também, do lado dela, tá vendo? São duas motos aqui da SWM. Vai apresentar aí, vamos lá. Essa SWM 400 cilindrada, modelo clássico, modelo Scrambler. Nossa nova parceria, que a gente fechou o contrato de exclusividade no Brasil, como você já pode ter visto. Essas motos aí, essas V16, elas têm um problema... Não é problema, tá? Elas têm uma... Elas são mais ou menos baixa de cavalaria, né, cara? Elas chegam a 20 cavalos de potência só. Pra uma moto 250, né? Mesma coisa da Meteor 350, Classic e Hunter 350, né? Que é 20.4, se não me engano, cavalos, né? A outra, que é a K19, que ele vai mostrar ali daqui a pouco, já chega a mais um pouquinho, né? 27.9. Vamos lá. Deixa ele mostrar o QTJ, a nossa 250, modelo clássico, mais o SWM, a Iron, que pode ter visto que... Essa aqui a gente vai lançar com motor de 250 cilindradas, com 27 cavalos, vai ser a mais forte aqui. Essa moto aí, ela tá com motor de 150 aqui no showroom deles, mas as que vêm pra ser lançadas, acho que ela vem primeiro ainda, tá? Não sei se vem as três juntas, mas essa aí deve chegar primeiro. Essa é a de 27.9 cavalos. Categoria. Então, tá bem confirmada até o meio do ano. A Titanium. Também motor 250, motor EV. Vejo um sucesso muito positivo. Dentre outras. Essa Titanium aqui, cara, eu acho que ela vai ser uma moto muito legal, porque ela é bonitona, cara. Ela é uma custom mais clássica, mais moderna. Essa cereja aí que tá na tela, olha o farol dela, cara. O que que te lembra isso? Essa aqui? É, o farol bonitinho, parece da Street, da Fat Bob, porra. É, então, ela tem um farol, meio pego, você tá falando essa aqui, né, que eu tô passando. Vocês tão vendo o mouse aí, não? É, a esquerda. Não, não tô vendo o mouse, não. Ah, não, beleza, o mouse não aparece. É a que tá na esquerda da tela, que tu cortou ela pelo meio agora. Ah, sim, essa é a K-19. Mas são legais, essa daí, ó. Essa daí. Pô, e plataforma? É, vamos ver. Vamos ver, tô até falando aqui, ó. 20 cavalos pra 250, tá bom, o Júnior, o João Francisco falou aqui agora. Agora tem previsão mesmo, assim, na realidade, não depende do motor, né, cara? Depende do peso. É o peso-potência, a relação peso-potência, né? Porque se ela tiver 20 cavalos e for muito pesada, vai ficar marcha lenta, né? Vai ficar presa a moto, né? É a mesma coisa que acontece com as Meteor, com as Moto J da da Royfield, né? São relativamente pesadas, né? As pessoas pesam 200 quilos, pô. É, muita coisa. Ué, você pensa bem. Vai virar uma tomanca, né, cara? É, ué, 200 quilos com 20 cavalinhos, ela tem torque, mas não tem potência, né? Potência baixa. Fica alta na relação peso-potência, né? Por isso que as Rally voam, né? Tem muita cavalaria. Show de bola, né? Show de bola. Então, cara, aí é o seguinte, essas motos da Lifan já estão no Brasil, estão homologadas já. Estão homologadas. E tem a parceria com a QJ Motors. E aí é o seguinte, a pergunta que fica é o seguinte, será que... Essa pergunta é para nós também, mas também vou fazer essa pergunta para a Xinerai, né? Diretamente para o Thomas, porque quem não sabe é o diretor-geral do Brasil, ele fez o vídeo ali, né? Será que em um momento aí do futuro, né, a Xinerai talvez não faria uma parceria com outras marcas também? Porque eu vejo nessas parcerias uma possibilidade de entrada de mais marcas chinesas, né? Né, Badal? O que você acha? Cara, eu acho que o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, né? Tem até um amigo aqui, pô, já passou para mim, é difícil mexer. Ele falou que tinha uma moto chinesa, desde 2008, nunca deu problema. Os produtos, carros e motos chineses, eles melhoraram muito nos últimos anos. Não é aquilo que era lá atrás, não. Basta você pegar os carros aí que estão aí no mercado, os carros elétricos, você entra, não estou discutindo aqui, se o carro elétrico é bom, ruim, tá, gente? Eu estou falando do acabamento, da qualidade, melhorou bastante. Agora vamos ver, né? Botar essas motos para o pau, vamos ver se elas vão ter preço, né? O que a gente quer, que venham as motos e que tenha preço e que tenha qualidade. Vamos aguardar, aguardar a chegada. Tem previsão de estar vendendo, ou americano? De acordo com as informações que eles me passaram, que eu já tinha até feito vídeo aqui, fiz vídeo lá no passado, né? A previsão é mês de julho. Agora. Inclusive, mês de julho é agora. É daqui a dois meses, dois meses e pouco, né? Então, a questão é essa, né, cara? E essas motos provavelmente vêm no preço variando aí de 18 a 22 mil. Agora, não sei se é com ou sem frete. Pode ser que tenha o tal do frete aí para vacar o processo, né? E aí tem também a possibilidade, estar nos planos da Shinerai, pelo menos foi o que eles me falaram assim diretamente, de esse ano ainda vir alguma moto da QJ Motors com motorização de 300 ou 350 cilindradas. E aí você já parte para um outro universo. Porque a QJ Motors, não sei se o pessoal sabe, é a mesma marca que tem a parceria com a Harley Davidson. E faz aquelas motos 350 e 500 cilindradas da Harley Davidson, né? lá na China, né? Que são aquelas duas motos que estão programadas aí para o mercado chinês, né? E aí, cara, tem a possibilidade dessas motos da QJ, né? Então está todo mundo aí na expectativa desse rolê aí, desse rolezão aí dessas motos aí. Mas você falou que o pessoal tem muito medo de moto chinesa, mas por que você acha? Ah, porque tu lembra aquelas motos... Seria isso no passado, né? Aquela... Bem passado, né, cara? Pô, vieram umas motos de... Eu lembro que vieram umas motos... Mas eram umas importações, os grupos importando umas motos de trilha que nem emplacavam, mas elas eram gigantes, as motos... Pô, uma barata... Puta... Cara, aquilo quebrava tudo. E outras marcas também, né? Se a gente for pegar os carros chineses de anos atrás, cara, os carros todos... A maioria micou, né? Micou tudo, né, cara? E agora, de uns anos pra cá, houve uma mudança, uma mudança de qualidade. Eu acho que o mercado chinês... Até eu falei isso, não sei se foi semana passada ou na semana, tem alguns produtos que você entra no AliExpress, nesses sites chineses que você compra coisas e os produtos têm uma qualidade incrível. Incrível a qualidade. Entendeu? Melhorou bastante. Basta ver que o iPhone é fabricado lá, mas é o controle de qualidade. Eu acho que o controle de qualidade melhorou muito. Muito. Tanto das empresas que estão do lado de cá, no Ocidente, e que fazem os contratos com a China e controlam, acho que eles aprenderam a melhorar. Eles devem ter pensado, pô, pra gente vender bem pro mundo todo, a gente tem que melhorar a qualidade. Eles têm condição e a prova tá aí, meu irmão. Vão arrebentar. Agora, tomara que venha mesmo, né? Tudo, tudo, porque o mercado a gente precisa, né, cara? Precisa pra caramba.